A questão da ocupação das escolas aqui no nosso estado está resolvida, mas ainda há uma pendência com relação aos municipários de Porto Alegre, que completaram hoje nove dias de greve e eles rejeitaram a proposta da prefeitura e decidiram manter a paralisação. O vice-prefeito da capital, Sebastião Mello, apresentou três propostas para o reajuste salarial da categoria, que se reuniu hoje no centro de eventos do Parque Harmonia. Duas delas mantêm uma das parcelas somente para janeiro do ano que vem. Outro cenário apontado pela prefeitura sugere duas parcelas, sendo a primeira de 1% retroativo a maio e de 8,2% em dezembro deste ano. Os servidores não aceitaram e a greve segue por tempo indeterminado.